Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, hora daquele happy hour. Daqui a pouquinho a gente já tá no sábado, aí vai ser dia de jogo. Relembrando, tá? Amanhã vai ser um pouquinho diferente. Como muita gente vai pra Arena da Baixada live no período da manhã, fazendo um pré-jogo. E a gente volta só na hora do jogo pra acompanhar a partida junto com vocês. E também fazer o pós-jogo, que esse sim vai ser bem mais longo. Então acompanha o canal Três Pontos. Amanhã, em dois períodos, só pra galera não ficar perdida. Live pela manhã, sábado pela manhã, ali por volta de 11 horas, 10 e meia. A gente tá entrando ao vivo pra falar bastante desse Atlético e Bahia. Um Atlético e Bahia que eu acho que o Atlético surge como grande favorito pro jogo. Um Bahia que caiu muito de rendimento desde o início do Campeonato Brasileiro. Um Bahia que chegou cheio de poupa, campeão da Copa do Nordeste. Um time com boas individualidades no final das contas. Tendo um Gilberto, tendo um Rodriguinho, tendo um German Conte na zaga, que eu acho que é um bom zagueiro. Tem alguns jogadores ali que dá pra montar uma estrutura, mas nem dá do Cavalcante, nem o Dabove. E agora o Guto Ferreira tem essa missão de engrenar a equipe, o que os outros treinadores não conseguiram fazer. O Atlético também mudou o seu comando técnico. Também está no terceiro personagem ali no banco de reservas da temporada. Antônio Oliveira, Bruno Lazzarone, Paulo Alturi e agora Alberto Valentim. Mas por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque a gente vai precisar fazer uma retrospectiva pra produzir esse vídeo aqui. E eu fiquei pensando muito, cara. Pensando muito, muito, muito antes de trazer esse vídeo pra vocês. Porque esse vídeo pode ser um pouquinho tóxico ao ponto da gente se empolgar demais. Mas por isso eu peço calma. Mas de verdade, eu acho que o Atlético vem no seu melhor momento da temporada, cara. Eu acho que o Atlético vem realmente num momento muito bom. Num momento plausível pras conquistas que o clube almeja. Principalmente ali o título da Sul-Americana. Mas estar numa zona de classificação pra Libertadores. A Copa do Brasil tá muito difícil. Eu não quero criar expectativa sobre a Copa do Brasil. Mesmo acreditando também que o Atlético pode criar um cenário possível de classificação contra o Flamengo. Mesmo sabendo que o Flamengo é muito favorito. Sabe? Então, acho que é uma fase assim realmente pra gente comemorar. A gente já teve outros bons momentos na temporada. Principalmente ali naquele começo de campeonato brasileiro. Onde as coisas funcionaram realmente muito bem. O Atlético frequentou a liderança em alguns jogos. O Atlético frequentou o G4, o G6 ali por bastante tempo. Mas se a gente fosse comparar início de Brasileirão e momento atual. Cara, se eu pudesse escolher, eu ainda escolheria o momento atual. De verdade, assim. Eu vou explicar pra vocês com três pontos. Porque acredito que o Atlético viva o melhor momento da temporada. Joga o melhor futebol da temporada também. É o melhor momento da temporada de desempenho e de resultado. E o ponto de número três. Ah, porque as coisas mudaram a favor do Atlético nesse período. E eu acho que passa muito também pelo acerto da comissão técnica. Lazzarone e Autori em relação ao esquema tático. A gente já falou aqui várias vezes do esquema de três zagueiros. E não tem problema não. A gente pode repetir mais uma vez. Acho que o esquema com três zagueiros, ele protege mais. Evita que o Atlético seja uma peneira. Naquele momento ali no início do Campeonato Brasileiro. Três rodadas sem tomar gol. Depois gol atrás de gol. Sabe? Então só isso eu acho que já bota o Atlético um pouquinho na frente. O Atlético hoje toma gol. Hoje o Atlético toma gol. Mas se defende melhor. E partiu também da escolha do esquema de três zagueiros. A gente tem um protagonismo maior dos alas. Marcinho e Abner, eles precisam ter esse protagonismo. Eles precisam de uma importância maior dentro desse esquema. Porque eles são muito bons. Sabe? A gente dá menos compromisso defensivo ao trio de frente. Não dá pra Nicão ficar correndo atrás de lateral. Não dá pra Terence também não ter um conforto pra estar concentrado ali no que ele faz de melhor. Que é construir jogo. Que é criar cenários pro Atlético fazer o gol. Sabe? Então acho que aquele 4-2-3-1 que o Atlético jogava. Ele tinha qualidades. Ele potencializava outros jogadores. Ele optava por um modelo de jogo diferente. Mas dentro de todo o cenário eu acho que esse modelo de jogo mais compatível com as peças que a gente tem. Sabe? Até porque o Atlético é um time que tem bons zagueiros. A gente fez mais cedo um vídeo falando sobre o Fasson. Sobre o Zé Ivaldo. Tem o Thiago Helena. Então não que seja o caso. E o zagueiro que não tá bem, o Pedro Henrique, no esquema de três zagueiros ele é melhor protegido. Sabe? Então no final das contas todo mundo sai ganhando com esse esquema. Uma leitura muito boa de uma comissão que é fixa mas foi interina no comando do clube. Então no final das contas acho que esse é um dos grandes motivos. A gente sempre tem que lembrar as fases do jogo. E as fases do jogo ela parte pela fase tática. Enrolei aqui. A fase tática é muito importante. A fase física. A fase técnica. E a fase mental. E o ponto de número 2 parte da fase mental. É algo que eu bato muito na tecla. Mas eu acho que é algo que cada jogo fica mais comprovado assim. Como o Atlético melhorou e melhorou muito o psicológico. Como enfrentam os jogos. Como enfrentam o adversário. Hoje o Atlético, ele sabe o que ele precisa fazer. Hoje o Atlético é um time muito mais prático. Hoje o Atlético não sofre pressões horríveis. Pode até ser atacado. Eu não vou falar que o time sabe sofrer. Falar que o time sabe sofrer é uma loucura que junto ao torcedor do Atlético odeia esse termo. Mas é um time que sabe muito bem o que quer. Sabe? Isso é muito importante. Desde o primeiro minuto eu vejo um Atlético muito coerente. Sabe? Vejo um Atlético com características daquele Atlético do começo do Campeonato Brasileiro. Poder de reação. Organização. Acho que em nenhum momento o Atlético foi um time desorganizado ao longo da temporada. Isso é um mérito muito significativo de todas as partes que comandaram. Óbvio, em algum momento faltou postura, faltou competitividade. Não nego. Mas desorganizado eu acho que o Atlético nunca foi. Só que o Atlético pegou as qualidades que existiam daquele inicio de temporada e consertou os defeitos. Sabe? Então é um Atlético muito mais próximo do que a gente considera que é o mundo ideal que todos os treinadores buscam. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavrinha que precisa ser cada vez mais pensada, cada vez mais elaborada. Porque o equilíbrio é muito importante. E eu vejo um Atlético equilibrado. Vejo um Atlético sabendo defender, sabendo construir e sabendo atacar. Sabe? A gente vê isso no jogo contra o Atlético-Herense mesmo. Olha como as coisas aconteceram naturalmente. Olha como o Atlético chegou de maneira fácil até o gol. Contra o Grêmio, contra o Peharol. O segundo jogo da semifinal da Sul-Americana seria completamente diferente em outro momento da temporada. As coisas aconteceram aqui numa facilidade, irmão. Numa facilidade que eu fiquei realmente impressionado. Então acho que esse ponto de maturidade também, que é trabalho da comissão técnica, que é mérito também dos jogadores, sabe? Mostra uma evolução. O time que é estagnado ao longo da temporada, que não evolui, provavelmente é um time que não vai arranjar absolutamente nada, meu parceiro. Absolutamente nada. E é muito importante trazer isso pra vocês, tá ligado? Então a gente já falou da parte tática. A gente já falou da parte mental. Eu acho que isso tudo engloba a parte técnica. E agora a gente vai falar em relação aos desafios que a gente tem, que é o ponto de número um. Acho que o Atlético, assim como é um time que a gente pode falar que evoluiu, é um time também que viu seus adversários evoluíram. Enfrentar o Juventude, por exemplo, como a gente enfrentou e ganhou, não é o mesmo Juventude do começo do campeonato. Então é o mesmo Grêmio? Não é o mesmo Grêmio do começo do campeonato. Não é o mesmo Bragantino do começo do campeonato, não é o mesmo Flamengo. Então o nível de enfrentamento nesse momento da temporada, ele é muito maior. E o Atlético vem conseguindo conquistar os seus objetivos. Então não adianta a gente só falar de desempenho, dos fatores que levam ao resultado e não destacar os resultados. O Atlético voltou a ganhar e não é só ganhar, é como ganha. E o Atlético vem ganhando, como eu falei, de maneira muito tranquila e atingindo zonas que muita gente duvidou que o clube pudesse chegar. Atingindo zonas de classificação para uma semifinal do Sul-Americano, para uma semifinal de Copa do Brasil, para uma final do Sul-Americano. Então no final das contas, acho o fator mais importante. E eu me questiono assim, será que com aquele time, mesmo com o Vitinho, mesmo com o Babi, a gente estaria onde a gente conseguiu chegar? E eu acho que o personagem mais importante desse processo todo acaba sendo o Paulo Altura. O Altura é disparado o cara mais importante desse trajeto, que pega o Atlético na reta final daquele turno de brasileiro do ano passado. Atlético destroçado, Atlético na zona de rebaixamento e bota o Atlético onde está hoje. Então repensem antes de criticar o Altura. Vocês acham que o Petralha faz tanta questão de manter o Altura e por quê? Professor Paulo, muito obrigado por tudo. Tamo junto. É nóis, viu?